Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias mano, primeira coisa se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok? E a família, a nossa campanha para prendermos a família dos santos e prender esses marimbondos que roubaram dinheiro público e tirar o MPL do poder continua, então para tu fazer as partes é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, está a ouvir? E deixar seus comentários, entendeu? Porque assim teremos mais chance de prender esses marimbondos que roubaram dinheiro público, de prender a família dos santos que foram os cabeçados e de tirar o MPL do poder que vem nos matando desde 1975, ok? Então sem mais blá 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 blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, as falcatruas da TPA por Fridolin Kamolakamuen. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, as falcatruas da TPA em Angola por Fridolin Kamolakamuen. Epa família, eu vou dizer aqui uma coisa, né? Antes de nós entrarmos no assunto, eu vou dizer aqui uma coisa. Hoje, para mim é uma honra hoje estar narrando aqui um artigo que o Fridolin Kamolakamuen escreveu. Por que família? Eu não sou assim tão fã do Fridolin, mas, velho, sinceramente é um cota de respeitar. Provavelmente ele deve ser inscrito no nosso canal, porque há dias atrás nós vimos, eu vi, até na verdade, até falei com meus niggas, e eu vi aqui o nome da página dele no YouTube, inscrito no nosso canal. Fridolin, se você tiver a ver esse vídeo, por favor, comente, deixe um comentário aqui. Olha, é uma honra imensa, estás a ver? É uma honra. É uma oportunidade única, estás a ver? Eu estava esperando muito esse momento, estava esperando muito esse momento, muito mesmo. Mas o dia chegou, eu vou... Primeira me... Olha, em três anos, três anos no YouTube, três anos no YouTube, não, dois anos no YouTube, é a primeira vez que eu vou narrar um artigo do Fridolin Kamolakamuen. Pela primeira vez. Demorou, mas chegou. Fogo. E há a cota Fridolin em você. Vou te falar, eu conheci o Fridolin Kamolakamuen na casa de um amigo meu que é poeta. Não vou citar aqui o nome dele, porque se eu citar o nome dele, vocês já vão saber quem eu sou, né? E esse amigo meu é poeta. O Fridolin Kamolakamuen conhece esse Madier também, porque eu já vi fotos dele junto e tudo mais, whatever. Eu não conheci pessoalmente, propriamente, não conheci pessoalmente na casa desse meu amigo, né? Eu só ouvia... Foi ele que me apresentou. Olá Madier, você como faz música e tudo mais, escuta esse cota aí, esse bem, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, eu curti a dos mambos dele, tá sabendo? E curto até hoje, né? Curto até hoje, de vez em quando, dou um quebra-gelo com os mambos dele. Os áudios, esses mambos aí, tudo, whatever. Depois, um tempo depois, eu soube, né? Que o Fridolin Kamolakamuen tava na show Praet do Lubito a vender, eu acho que é livro, se não me engano. Livro ou álbum dele, uma coisa assim. Eu fui lá, ui. Fui lá. Pena que eu não consegui chegar perto dele, né? Não consegui chegar perto dele, mas eu fui lá, eu vi ele lá. Até nesse dia, ele vendeu o álbum, tava de tudo preto, se não me engano, ya? Tava de tudo preto, até parecia um juiz, uma coisa assim, ya? Provavelmente, ele deve lembrar dessa situação. Pois é, então, Fridolin Kamolakamuenos, etumudietu, etumuela manjang. Então, sem mais blá, 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 vamos lá, vamos lá, narrar a situação aqui do mano Fridolin Kamolakamuen, ya? Ah, o Fridolin Kamolakamuen foi e escreveu isso aqui, ó. Eu já vi na TPA o Z2 a jogar basquete ao mesmo tempo que estava deitado numa cama de hospital, né? Em Barcelona. A TPA também já mostrou, durante mais de cinco dias, uma peça em que o general Titombe da UNITA era acusado de ter morto um certo cidadão, supostamente por um negócio envolvendo venda de diamantes. A TPA até mostrou um telemóvel, supostamente pertença do falecido. No telemóvel, havia mensagens que teriam sido trocadas entre o general da UNITA e o morto. Não sei se foi trabalho da brinde. Abri parentes. Trabalho bem feito. Brinde significa trabalho bem feito. Dias depois, o morto que a TPA mostrou apareceu bem vivo. Disse que nunca esteve morto. Até hoje, a TPA nunca pediu desculpas públicas. Que eu saiba, nunca foi sancionada. Uma pessoa que pensa sem bacio no cérebro tem o direito de perguntar. Linha A, quem faz isso merece que acredita em suas informações cegamente? Linha B, de onde veio aquele telemóvel que diziam ser do falecido que afinal não morreu? Linha C, quem escreveu as mensagens? Linha D, qual é o objetivo? Linha E, até hoje não pediu desculpa ao povo angolano ou ao general Titombe. Por quê? Por último, espero que o feitiço do ZEDU de estar em vários lugares ao mesmo tempo não tenha sido herdado por ninguém. Antes de fechar, e muito mais importante ainda, se a nossa querida primeira dama da república estiver de facto doente, é natural. Os seres humanos são produtos inteiramente esperecíveis. Jesus Cristo também provou isso. Um dia teremos um país onde a saúde é levada a sério e ninguém mais precisará atravessar o arame farpado para tratar de saúde no exterior? Basta que os que nos governam, governem de facto. Desejo-lhe rápidas melhoras. Ninguém é de ferro. Até sou boifa da cota. Eu também estou embora a sentir umas coisas a me andarem. Se elas tiverem de saúde, que essa saúde seja multiplicada. Quanto a TPA, é bom assistir com um pouco de paracetamol e um binóculo virado ao contrário. Se não, alguém ainda se lembra de cegar o teu cérebro sem meter água. Observação. Não vou falar do caso Calopeteca. Vou lembrar apenas que a única versão que nos enfiaram nos nossos cérebros sobre o caso do Monsume, pelo qual um angolano pobre que tinha uma bíblia como sua arma de combate e, por isso, está condenado a 28 anos de prisão. É a versão que a TPA mostrou. Qual TPA? A mesma que inventou a fita do general Titombe e o morto que não morreu? Por Fridolin Kamolakamuê. Papá, é verdade. Ele não mentiu. Olha, eu vou te falar aqui mesmo uma coisa. Até essa cena do Monsume, essa cena do Calopeteca, até eu só acreditava naquilo que passou na TPA, porque eu só assistia a TPA, velho. Entendeu? Eu só assistia a TPA, agora é que eu estou a ver cenas. Hoje temos vídeos no YouTube de alguns canais mostrando a real situação. Não toda a verdade, mas vamos supor uns 70% da real situação. Entendeu? Que os madeses policiais foram lá. Mas a TPA falou mesmo. Ei, ué, eu até vi minha mãe, até minha mãe, minha mãe, estava a falar. Por quê? Porque todos nós assistimos a TPA, nos manipularam. Fomos manipulados pela TPA, televisão pública de Angola. Até na televisão pública, seria a televisão podre de Angola. É o que eu vou te falar aqui. O predador de notícia é diferente. Você até pode falar com alguma coisa aí, ofender J-Lo, empelar, uma coisa assim, ou se contrariar. Fala, predador, por favor, quero dar minha voz, tá aí. Eu estou aqui posto. Vai isso na TPA, se isso vai acontecer. Aqui nós não temos filtro. Está ouvindo? Nós não temos filtro. Aqui nós não coamos. Não. Não coamos. Entendeu? Nós aqui passamos tudo. Xê! Oh, não sei. Estava brincando. Hã? A TPA é um lixo. É o que eu costumo falar. Quem não está feliz conosco aqui, quem não está feliz com o predador de notícia, é simples. Vai assistir TPA. Está ouvindo? Vai assistir TPA, ui. É só mentira. Mentiras. Atrás de mentiras. Mentira. Atrás de mentira. E os próprios jornalistas também são cúmplices. Os funcionários também são cúmplices. Estão a entender? Hã? Estão a entender? É a mesma situação que eu falei antes de ontem. É a mesma situação que eu falei ontem ou antes de ontem. Hã? As pessoas sabem da verdade hoje. TPA, uapumbuxa. Estão a ouvir? Acabou, meu irmão. Acabou. Estão a ouvir? Acabou. Sabes por que eles não querem expandir o país? Tipo, colocar a internet em todos os lugares? É por causa dessa situação. Por causa dessa situação. Entendeu? Eles têm medo. Hã? Que o povo angolano descredibilize a TPA. Porque basta descredibilizar a TPA. Pronto. Pronto. As pessoas que descredibilizam a TPA são poucas em Angola. São muito poucas. Entendeu? São muito poucas. Estão a ouvir? Olha, é normal, é normal você entrar em uma casa em Angola e encontrar televisão. Agora, não é normal você entrar em uma casa e encontrar sem televisão. As pessoas vão questionar. Já nos países envolvidos, esse mambaba é normal. Aqui mesmo onde a gente mora, não entendeu? Nós não temos televisão. Nós não temos televisão. Entendeu? Nós não temos televisão. Mas estamos sempre ligados. Eu faço questão de não assistir TPA. Porque eu passei... Escuta aqui. Eu passei... 24 anos da minha vida. Escuta aqui. 24 anos da... 23 anos da minha vida. Hã? Assisti a porcaria de TPA. Que ele tá naquela porcaria de televisão manipuladora. Tá ouvindo? 23 anos da minha vida. Assisti a porcaria da televisão. Entendeu? Mas hoje... Temos a verdade. E só depende de você. Se você quiser parar de assistir TPA... Pare. Abaixa TPA. Abaixa TPA. Ok, família? É mais ou menos isso. E queria agradecer muito pelo... Fredolinka Molakamue. Tem escrito esse artigo. E eu ver. Eu consegui ver o artigo. Provavelmente ele já deve ter escrito... Vários artigos. E eu nunca vi. Mas isso aqui eu consegui ver. Obrigado, Fredolinka Molakamue. E se você... Tiver a ver esse vídeo. Comenta aqui. Meu cota. E há. Porque você é inspiração para muitos jovens. Está sabendo? Se hoje nós estamos aqui... E há. Graças a vocês. Entendeu? Graças a vocês. Então... É mais ou menos isso. Ok? Até o próximo vídeo. MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. Ok, maniga?